Olha, vou jogar chalet, vou jogar chalet, vou exponer aqui e coer-se Eu não tinha dinheiro, pode ser que te venha umas merdas fixas Vamos ver Desde que eu mudei a sensibilidade, estou a jogar com 35 ou 75, esquece É cada, às vezes é cada strike que eu dou na cabeça dos gajos que eles nem sabem Há dias que eu no jogo, estou a zero, há dias que não, há dias que... Se aí está alguma coisa, não conheces? Ah, para ti, sim, nunca de ser repetidos, sabias Da coleção nunca? Não, se compras a coleção dos especiais não, nunca O script, o script faz isso por ti Ah, este também sabe o spot do meu drone, mete lá, mete lá, mete lá, mete lá, caralho Boa, é da fixe E Aldeiro e João, foda-se, tu metes o drone em cada sítio Pois, para ter informação Falta 10 segundos Opa, se já está mais ou menos tudo marcado É bom saber que os operadores dos gajos levam Mas é melhor ter informação de onde é que eles estão Eu vou matar aqui um gajo deste spot, será? Será que eu mato o gajo daqui? É, já mato aí É, já mato aí Eu estava a fazer, estava para começar a fazer rapelo o gajo, bem Aaaaaaaa, o Muzi me matou, ficou a metade da vida Aaaaaaa, o Muzi me matou e ficou a metade da vida 2...3 para 2...2 para 1 Vamos buscar o desativador Kona Vamos buscar o desativador Também tem 1 minuto Um cara lhe fosse dar a volta ao mar Não tenho informação O desativador foi protegido novamente Não estou a ouvi-lo Ah não mano, 50 segundos só por aí O pico É para a planta Planta, 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 planta É bem, mutamos a ronda Matei um, fiz o meu trabalho Tá bom, já jogam 2 de 2...2 da minha equipa jogam Sim senhor Por acaso jogam bem Sim senhor Não por acaso, vem lá Isso é verdade Isso é verdade Sim Eu vou começar-me a pôr o meu emote Para não reclamar Eu às vezes sei de mim Que reclamo Mas foda-se, vejo cada jogada que até foda-se Sim Pois diz que eu só reclamo O João já me disse Eu reclamo contigo mas reclamo com os outros também Até que mira reclamo Às vezes Eu sou o primeiro a dizer quando jogo mal Estão na adega Ok Tranquilo Alivi Foda-me o drone Ui Digo-te uma coisa Estes gajos põem o drone também Top, top, top Já te digo Tem aqui um gajo que põe o drone Tem Muzi E nem pinga a vermelha Muzi Tem Alivi Para que é que marcaram? É para ver se fazem o drone ou gajo Ora foram para a biblioteca os dois Estão em cima Valkiria Valkiria É para ver se Valkiria Valkiria Tem claro, vou a ver se Tchau Tchau, Zini Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Proteja as bombas. 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 Tchau, tchau. Tchau.